Não te desejo mais Mas também não te desejo a sorte de viver sem mim Acredite sim, é incondicional O que eu sinto por você vai além daqui Tá dentro de mim O seu beijo, o seu toque, o seu batom Me tirou a paz, me tirou do tom E por mais que eu tente, não consigo Esquecer o teu sorriso Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e nossas fotos sobre a mesa Sofro e não nego, choro e imploro a sua volta Será que você não entende que esse cara aqui te adora O seu beijo, o seu toque, o seu batom Me tirou a paz, me tirou do tom E por mais que eu tente, não consigo Esquecer o teu sorriso Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e nossas fotos sobre a mesa Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e nossas fotos sobre a mesa Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja 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 Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja